Cada um de vocês vai orar, vai dizer assim, diga Pai, em nome de Jesus, eu o cancelo, anulo e neutralizo todas as palavras negativas, todas as palavras inúteis, todas as palavras de maldição, proferidas sobre a minha vida, desde que eu nasci até hoje, em nome de Jesus. Começa a orar, comece a orar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo 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 Do meu corpo Tudo que o diabo plantou em mim, eu expulso doenças, a dor, a infecção, o vírus, a maldição, em nome de Jesus. Eu expulso de mim o azar, eu expulso de mim o azar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Aleluia! 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 Amém. Agora vai fazer a última coisa. Agora vamos fazer a última coisa. Agora, comece a falar. Comece a falar. Comece a dizer o que você quer ver na sua vida. Em nome de Jesus, eu estou curado. Eu recebo minha trabalho. Restoration. Paz. Agora comece a falar o que você quer ver na sua vida. Em nome de Jesus, comece a orar. Comece a falar. Aleluia. Se quer puxa. Se quer puxa. Se quer puxa. Se quer puxa. Um xinqueu puxanga Um xinqueu puxanga Um xinqueu puxanga O sique puxa O sique puxa O co-co-lo-lanta O co-co-lo-lanta O co-co-lo-lanta O co-co-lo-lanta Huan yisiwa Huan yisiwa Huan yisiwa Se você falou e orou com fé, você verá os resultados. Nenhum de vocês que estão aqui hoje, veio com um problema e voltará com esse problema hoje. Enquanto vocês oravam, eu vi, começando daquele lado ali, uma coisa como se fosse um raio, um raio de luz. O Senhor me disse, declara agora, escuta, você há de notar, o poder de Deus vai entrar no teu corpo e curá-lo de toda doença. Eu vi, como se fosse um raio. Taca, 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 taca agora, escuta, taca neles. Taca, 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 taca. Taca, taca neles, taca neles, taca neles Taca neles agora mesmo, taca, taca agora mesmo Taca, taca neles Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo Precioso Espírito Santo Vascula, vascula Vascula no corpo deles Examina e remova Doenças, enfermidades, dores e maldições Opressões Espírito Santo, Espírito Santo 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 Começa a trabalhar agora Começa a trabalhar 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 agora Começa a trabalhar Não deixa ninguém escapar Não deixa nenhum demônio escapar Vascula Vascula Espírito Santo Poder do Espírito Santo Poder do Espírito Santo Cá é sobre eles agora mesmo Cá é sobre eles agora mesmo Cá é sobre eles todos Cá é sobre eles Cá é sobre eles Cá é sobre eles Poder do Espírito Santo Cá é sobre todos Cá é sobre todos Cá é sobre essa mulher Caia sobre esse homem Caia sobre esse jovem Caia sobre essa criança Caia sobre eles Caia sobre eles agora Caia sobre eles agora, amém Caia em liberta, caia em cura Caia em salva, caia em restaura Caia em recria o que não está lá Caia sobre eles Caia sobre eles Caia sobre eles Nome de Jesus Nome de Jesus Nome de Jesus Nome de Jesus Vítula esse Vítula esse Vítula esse Vítula esse Nome de Jesus Nome de Jesus Nome de Jesus Você também que me assiste Coloca a mão no ecrã No teu televisor Ou no teu telemóforo Seja curado Seja curado Seja livre Seja livre Coloca a mão no ecrã 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 toda obra do diabo chanta em quase na lanta chaleca-missowako em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus todo o virus da gai vem se dentro do sangue saia agora mesmo 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 eu falo com o virus da gai vem se dentro do sangue para que saia em nome de Jesus você que me assiste receba a cura você que me ouve também seja curado agora mesmo tudo que o diabo plantou no teu corpo o diabo plantou na tua vida saia agora mesmo saia agora mesmo saia para sempre para sempre para sempre para sempre agora mesmo seja livre seja livre seja livre seja livre de todo o mal seja livre agora mesmo de todo o mal de todo o mal de toda a maldição em nome de Jesus eu reprenho os demônios de opressão marido espiritual mulher espiritual demônios de morte demônios de suicídio demônios de rancor demônios de ódio demônios de inveja demônios de fetiche saem desse povo saem desse povo tudo que amarrou a tua vida caia por terra em nome de Jesus tudo que amarrou o teu casamento caia por terra tudo que amarrou o teu emprego caia por terra tudo que amarrou a tua vida espiritual caia por terra tudo que amarrou a tua paz a tua alegria caia por terra com a mish seja livre todo o mal em nome de Jesus e agora coloca a mão onde está a doer coloca a mão 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 aí mish 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 esse demônio está a sair agora mish Eu repreendo o cancro do útero Eu repreendo o cancro de mama Eu repreendo o cancro do colo Pra que saia agora mesmo Toda doença no teu corpo Saia em nome de Jesus Eu repreendo essa dor Pra que saia agora mesmo Demônios de doença e de enfermidade Demônios de epilepsia Epilepsia Diabetes Hérnia Malária, cólera Diabetes HIV, Sida Miomas Hemorragia Saia agora mesmo Essa prisão muscular Demônios de cegueira Demônios de surdez, de mudez Demônios de paralisia Eu ordeno que saia agora mesmo Você demônio que bloqueou o útero dessa mulher Pra não conceber Saia do útero dela agora mesmo Saia dos ovários dela agora mesmo E agora Seja curado nos seus pulmões Seja curado nos seus rins Seja curado nas suas veias Seja curado no seu pescoço Seja curado na sua barriga Seja curado nos seus pés Seja curado na sua cabeça Olhos cegos abram-se Ouvidos surdos abram-se Língua muda, desprenda-se Você que não andava Levante, anda agora mesmo Levante, anda agora mesmo Seja curado na sua cabeça Essa hemorragia é seca agora mesmo Esse corrimento desaparece agora mesmo Receba cura nos seus ossos agora mesmo Essas colas que desaparecem agora mesmo Demônios de aflição saiam deles Eu cancelo essas dívidas Em nome de Jesus Todas as dívidas que troubam sono Eu cancelo em nome de Jesus Esse marido espiritual Sai dessa mulher Sai dela Sai dela Sai dela agora mesmo Sai dela agora mesmo Espíritos de enfermidade Levante, levante as mãos De que eu recebo agora A minha cura A minha restauração A minha libertação Em nome de Jesus Ora, 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 ora Declara, declare, declara Declara, declara, declara Ao nome de Jesus Ao nome de Jesus Não há outro nome igual Ao nome de Jesus Não há outro nome igual Ao nome de Jesus Não há outro nome igual Não há outro nome igual Não há outro nome igual Ao nome de Jesus Não há outro nome igual 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 Obrigado.